Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo vamos jogar mais um jogo aí que a gente nunca jogou seguindo aí a mesma linha dos vídeos anteriores baixando o vídeo sem nunca ter jogado e já gravou um gameplay aqui e esse é o barbearia, cabeleireiro, cabelo louco, cortar jogo 3D é isso mesmo, esse é o nome português do jogo que tá aqui na Play Store, inclusive se vocês quiserem baixar aí pra testar o jogo, se for bom no caso, vocês podem entrar na Play Store aí e digitar isso que eu falei, barbearia, cabeleireiro, cabelo louco, cortar jogo 3D Ok, concordo Deixa eu ver o que temos aqui Só que esse vai ser mais um jogo que eu não vou conseguir jogar, acabei de postar um jogo aí, ó Do FortiCraft que eu não consegui jogar não Dica, use somente a tesoura para fazer o corte estiloso Cadê a tesoura, pô? Tô vendo nada aqui Bom, foi um minuto, até agora não consegui fazer nada, mas vamos lá Vamos tentar A gente não desiste, nós é guerreiro Nós é guerreiro, cara Tudo que vem na Play Store, se for ruim também, nós testa Caramba, velho, eu toco na tela e não faz nada Aí fica difícil Opa, saiu ali Será que tá bugado? Meu Deus, velho Não Cara, tá bugado isso aqui, não é possível Agora, vamos dar um restart para ver, porque isso daqui tá meio estranho Aqui você não tem muito aplicativo aberto também, que pode influenciar Vou deixar aqui o WhatsApp Do record Tá, vamos lá Olha que delícia, né? Já abre no anúncio Tela preta Não é possível, cara Deixa eu dar um pause aqui, pessoal Pessoal, voltei Eu tive que reiniciar o jogo porque travou a porra toda, hein? Engraçado que eu não consegui rodar ele E os anúncios rodam perfeitamente Pausando de novo aqui Vamos ver se agora a gente consegue jogar Tarefa 1, vamos ver Acho que agora vai, hein? Se não for agora eu desisto Bom Tarefa 1 O nome em inglês é Hair Saloon Salão de cabelo E pelo jeito, sei não, hein? Olha o jeito que apareceu já Tudo bugado Vamos lá Vamos lá Tudo bugado, pessoal Tudo bugado Não baixem Não sei se Uma hora Deu um sinal aqui Deu um sinal Mas parece que o jogo dele Travado Tá, meu celular Não é tão bom Mas também não é tão ruim Assim a ponto de Travar desse jeito aqui Reparem que eu toco aqui na tela Que porém ele não Não responde Não responde A musiquinha é É até engraçadinha, mas Meu Deus Meu Deus Não sai daqui, pessoal Pode ter que encerrar o vídeo Porque não tem condições Opa, deu um Menu principal Vou dar uma mexida aqui no menu Pra ver se tem alguma coisa Nem no menu vai Bom, melhor encerrar mesmo Vamos ficando por aqui Até o próximo